Olá, pensadoras e pensadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês da FUNIBER, a Fundação Universitária Ibero-Americana. E eu já fiz um vídeo aqui, já faz muitos anos que eu fiz esse vídeo, tá? Onde eu expliquei um pouco da FUNIBER na época e na época não tinha mestrado AD no Brasil. Até hoje não tem oferta ainda do 2022, mas existe, teoricamente, o MEG já liberou, vamos dizer, né? Não tem nenhum curso que eu consegui passar no edital. Mas, enfim, já existe possibilidade de você fazer uma mestrada AD no Brasil, em teoria, o que também permite aí que os cursos de mestrados do exterior também, em AD, né, também sejam revalidados no Brasil, ok? Mas vamos chegar aqui no X da questão sobre a FUNIBER. Realmente você precisa revalidar o mestrado do exterior? Ele já não vale a pena mesmo sem estar revalidado, às vezes? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é a FUNIBER. Mas antes disso, não deixe de me seguir no Instagram, pensando agora, me seguir no TikTok, pensando hoje, curtir a página do canal no Facebook, facebook.com.br, pensando hoje, curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já e vou deixar todos esses links aí na descrição. Então a FUNIBER, ela não é uma instituição de ensino, ela não vai, você não vai fazer o curso na FUNIBER. Aí fulano cursou na FUNIBER, não, não cursou na FUNIBER, ninguém cursa na FUNIBER, é uma fundação, foi fundada na Espanha, então não é brasileira também, tá, gente? Por isso que essa questão de revalidação do diploma que todo mundo me perguntar, isso não é o foco deles, porque eles nem do Brasil são na base. Não é só para brasileiros que querem cursar fora, não, é para a gente de todos os países que querem cursar em qualquer uma das instituições que estão aqui fazendo parte do programa, tá? E daí aqui você consegue encontrar cursos de mestrado e especialização em diversas universidades aí no mundo, tá? Então para você ter uma ideia aqui, você tem a versão do site, a versão do site para o Brasil, que é o que está aqui, daí tem para os países da África, daí tem para Portugal, para a Espanha, para a Itália, Argentina, Bolívia, etc. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em China, para vocês terem uma ideia, vai estar o site em Chinesi, e com a bateria da China aqui, entendeu? Vamos voltar, versão brasileira, é word anxious. E daí aqui tem uma sedezinha, tem um alunozinho aqui também em Floripa, eu não sei como é que é, muito bem lá. Mas eles têm então parceria com diversas instituições de ensino no mundo, aí daí aqui tem um Quem Somos aqui, explica o que é a FUNIBA, os métodos de ensino e tem as universidades, ok? Daí aqui tem todas na Espanha, tem essas daqui, que fazem parte, tem na Itália, na Argentina, na Bolívia, no Brasil, tem a Unisul, que faz parte também da rede, então alunos de fora do Brasil podem estar fazendo um mestrado, uma especialização EAD na Unisul, Cabo Verde, Chile, Colômbia, então tem vários países, Honduras, México, acho que tem vários do México, tem muita faculdade no México, Peru, tem algumas também, então nos países da América do Sul tem até mais, porque é a Fundação Ibero-Americana, a ideia na base era trabalhar com instituições, eu acho que falassem em espanhol, principalmente, já fui falando na Espanha, mas você vai ter aqui também instituições em outros idiomas, como a gente viu, tem Itália, por exemplo, tem instituições americanas também, nos Estados Unidos tem, claro, tem a MIB, que é uma M americana também, nos Estados Unidos, mas pode ser que você tem que fazer o curso, que o curso seja disponível em outra língua, que não seja nem português e espanhol e tal. E daí, qual é a ideia aqui da FUNIBA? Eles têm parceria com essas universidades, eles oferecem os cursos de mestrado, então, como você fica aqui em mestrado e especialização, você tem as opções aqui em ambiente, saúde, nutrição, exposto, tecnologia, né? Você tem todas as opções, vamos pegar aqui comunicação, por exemplo, e daí tem aqui mestrado em comunicação, mestrado em projetos culturais, mestrado em marketing, digital e big data, então aqui mestrado, tá? Daí aqui ele te informa, não, aqui já ele te informa quais são as universidades participantes nesses programas de mestrado aqui. Tem também especialização, que é a pós-graduação, tá, gente? Acho que isso aí você não precisa nem muito revalidar, porque não adianta muita coisa. Eu não sei quem é fissular do clube, mas aí é melhor fazer logo no Brasil, gente, ó. Então, aqui você vê qual das universidades que vão ter, isso aqui da Espanha, do México, do Rio também, e você depois vê sobre o curso, então você pode estar fazendo a inscrição em uma delas. Você vai fazer aqui, solicitar a informação, eles vão te dizer, ó, atualmente tem turma para esse curso nessa faculdade, pode ser a mexicana, americana ou a outra ali da lista. Ok? Então, tem muita informação no site deles, é você ler tudo. Aqui, bolsas também tem e tal, pode estar pedindo também para cursar. E a quantidade de cursos é bem grande, ainda mais são várias faculdades, né? Tem aqui o programa de bolsas também, porque quem não pode pagar para conseguir uma bolsa aí de formação na Flórida também tem como conseguir desconto, tá? Então, tem uma quantidade grande de cursos disponíveis, aí você tem que entrar e ver um por um, aqui nesse caso, o curso de empresas tem, são quatro ainda, tem uns, às vezes, que até rola isso aqui, gente. Então, tá, faculdade não tem. Tem doutorado também. É AD. O que acontece, então, com a FUNI, velho? Eles vão fazer a ponte entre você e a faculdade. Você quer fazer um mestrado da Espanha, um mestrado que é válido lá na Espanha, que é feito pela universidade espanhola lá. Eu não sei como é que funciona o sistema, se eles têm credenciamento, como a gente tem no VEC ou não, se são todas públicas, mas quem é paro da credenciada lá, se for nos Estados Unidos também, uma universidade americana que emite diplomas árabes no país. Então, o seu diploma vai ser o diploma da faculdade que você vai cursar. Então, se você vai procurar a FUNI para fazer um curso nessa faculdade da Espanha, lá nesse mestrado aqui, você vai fazer no ambiente virtual da faculdade, vai ser tudo feito lá, tá? A FUNI para a nossa faz a ponte entre você e a escola, para você poder fazer a sua inscrição e tal, ouvir a documentação e poder começar o curso, pagamento e tudo. A FUNIBE não é a ponte, ok? Para levar o aluno. Não é a D, tá, gente? Então, é a distância. Você não precisa ir lá no país, não, tá? É uma coisa que pode acontecer. Enfim, a FUNIBE faz a ponte e você cursa lá. Então, o seu diploma vai ser da faculdade de lá. Você não vai ter nenhum diploma da FUNIBE, nem nada equivalente aqui no Brasil. Vai ter da faculdade lá. O que já é muito bom, gente. De um lado, para quem mora no Brasil e faz um curso fora, coloca isso no currículo. Poxa, dá um app. Eu sei bem o que é. Para quem mora no Brasil, mas está investindo em morar fora, é uma possibilidade que você tem de fazer um curso de especialização à distância, um mestrado ou outro. E quando você mudar para a Espanha, você já chega lá com o diploma universitário. Não chega como ninguém, entendeu? Uma coisa que eu estava falando nisso com o meu querido praxista, que ele faz exatamente o mestrado na Espanha. Não sei se ele fez pela FUNIBE. Porque ele está pensando em ir para lá. Quem sabe? E eu digo, isso aí tem que ser feito. Porque se você chega lá sem o diploma universitário do país, você, como brasileiro, com o seu diploma do Brasil, não é muito bem valorizado. E para quem quer revalidar aqui no Brasil, porque precisa revalidar, porque é necessário revalidar, reconhecer o mestrado aqui. Aí existe ainda a possibilidade de fazer isso, mas não vou mentir que é uma coisa meio trabalhosa reconhecer o diploma aqui no Brasil. Mas não é necessário. Só é necessário, por exemplo, quem é... Como não tem mestrado EAD no Brasil, muita gente começou a procurar esses fora. Quem é concursado, funcionário público, pode ter um aumento de salário se tiver o mestrado. Aí, nesse caso, tentar reconhecer por que não. Mas vai custar também fazer o reconhecimento. Além que custa, se for um curso na Europa, vai custar mais caro do que fazer o mestrado. fazer o mestrado no Brasil, por exemplo. Mas, enfim, o mestrado aqui também é caro na rede privada, né? Daí, se você pensa, por exemplo, ter uma área bem específica, onde você precisa ter o reconhecimento para poder atuar, daí, beleza, você faz o reconhecimento. Mas, muitas vezes, você não precisa disso. Então, essa questão do, ai, não consegue reconhecer ou não, será que é realmente necessário? Entendeu? Na sua carreira, no trabalho que você vai exercer que o mestrado esteja reconhecido no Brasil. Vou comentar aqui para quem quiser reconhecer. Então, eles fazem a ponte e tem essa oportunidade de você ter o curso fora, gente. Então, só isso aí já vale a pena. Então, para saber mais, o melhor mesmo é escolher aqui um dos cursos e solicitar a informação, como eles têm aqui no formuláriozinho, para ter uma ideia de preço e de como é que tudo funciona. Por quê? Porque tem curso de mestrado no Brasil AD, por exemplo, para funcionar, ele tem que ter umas aulas práticas também no polo, tá? E as provas têm que ser presenciais no polo também. Fora do país, isso aí vai depender. Não tem país onde não tem necessidade nenhuma que seja feita alguma coisa presencialmente. Tem outros que vão ter essa exigência também. Então, é bom você se informar antes. Vai ter alguma coisa, encontro presencial em algum momento do curso? Porque se o curso é na Espanha, você vai ter um encontro presencial, como é o caso do criopraxista, ele foi lá fazer as provas, eu acho que tem que ir fazer alguma coisa prática também lá. Enfim, você vai ter que viajar. Não tem que ir das próximas semanas. Mas, por um lado, como no Brasil é exigido para o mestrado AD aqui, se surgir um aí esse ano, espero que surja em breve, vai ter que ter as aulas presenciais, práticas, né? E as aulas presenciais, ele tem um mínimo de hora também presencial, daí uma porcentagem mínima, daí, e o seu curso tem isso lá fora, daí aumenta as suas chances de conseguir reconhecer o curso. Porque para o curso ser reconhecido mais fácil no Brasil, ele tem que seguir os mesmos critérios que teria aqui, aulas presenciais, aulas presenciais. Então, se você for cursar, você pretende revalidar, já olha antes aonde você pode estar revalidando e o que eles vão exigir como documentação. Por exemplo, se vai ter aula presencial, prova presencial no seu curso, guarda os passagens de avião e tal, para você provar que você foi fazer. E assim você consegue um reconhecimento mais fácil também, porque o curso se encaixa com os modos do Brasil. Ok, então, para quem quer reconhecer o mestrado AD, eu já fiz outros vídeos aqui, tem o portal do Carolina Bori, tá? Que é um portal que tem tudo explicado, aí eu indico que vocês leiam, porque é muita informação, depende muito se tem acordo ou não tem acordo, enfim, né? Aí tem a questão de documento, tem que ser traduzido ou não, apostilamento, tudo isso aí entra em jogo. Então, aqui está tudo explicado, não é um portal mega sexy, mas enfim. Daí tem também uma página, quando você joga o nome da instituição de ensino que você quer cursar, mais Carolina Bori no Google, você encontra essa página aqui, onde tem, você pode procurar o nome da instituição, então eu procurei Atlântico, né? Que é a Universidade do Atlântico, que é da Colômbia. Se tem acordo internacional, tem. Aí o pessoal bota mais informações. E tem página, eu não consegui achar, mas por exemplo, a MUST University, que ela não é, não faz parte, eu acho, da rede da FUNIBER, né? Ela, quando você bota a MUST University, Carolina Bori, você encontra uma página com a galera que teve o diploma, que fez a solicitação e daí diz, o deferido foi quem teve o mestrado reconhecido aqui no caso, né? Aqui foi a atualização mestrado. Então foram várias pessoas já e esse número só vem aumentando. Então na MUST, por exemplo, que é americana, tem como reconhecer aqui no Brasil, porque eles já fizeram já de uma maneira que o reconhecimento passe. Se é que dá pra ver onde foi reconhecido, aqui foi tudo na Unama, ó. Tinha uma outra, é no ICIT também, a Universidade da Cidade de São Paulo. Essa aqui é do Grupo Cruzeiro do Sul, a Unama é do Grupo Cruzeiro Educacional. Então assim, ó, eu vi que só esses dois, mas aí você já vai procurar, porque quando você faz o reconhecimento, você tem que escolher uma faculdade aqui no Brasil que vai fazer pra você. Aí se você sabe que os cursos da MUST são reconhecidos pela Unice e pelo Unama, você vai procurar eles. Se você vai procurar de outra faculdade aqui da fundação, né? E são várias. Aqui as parceiras, são várias. Daí você já pode ver também, consultar antes pra ver quem teve o diploma reconhecido dessa universidade. Aonde? Ah, foi tal instituição que reconheceu? Vou procurar ela também pra poder fazer o reconhecimento do meu. Que vai se informar antes. Então, o reconhecimento, assim, não é necessário absolutamente, tá? A revalidação do diploma no Brasil, se o diploma tem uma validade aqui também. Se você já cursou lá, conseguiu isso aí, agregou na sua carreira, você teve conhecimento, você aprendeu, é você colocar isso aí em valor sem necessidade nenhuma de estar à frente de uma revalidada. Como eu falei antes, só quem fez concurso público ou vai fazer concurso, quem fez concurso não, quem é funcionário público ou que vai fazer concurso público também, tem esse interesse, tem o reconhecimento pra poder até pontuar no concurso e ter aumento de salário. Ok, pessoal, mas fica aí a dica, dê uma olhada lá, porque eles dão todas as informações. Gente, essa coisa de cursar fora do país é meio complicado. Você ir procurar uma faculdade pra poder fazer a inscrição. Hoje, com a internet é mais fácil até, mas tem muito trâmite de documentação, é tudo diferente de um país pro outro também. Até o RG, não sei o que, não tem nos outros países, não é a mesma coisa. Então, é bem legal de ter a funífera que faz essa ponte aí e facilita esse processo pra você. Então, eu me aconselho que quem quer cursar fora, dê uma olhada primeiro aqui. Não tem todas as instituições no mundo, né, mas tem uma quantidade legal e tem vários países também. Tanto português como em espanhol. Português, no caso, na África, Portugal também tá aqui. Não, Portugal não tá na lista. Meu Deus, não acredito. Portugal não é. Espanha tá, mas Portugal não. Eu não tinha reparado nisso. Sorry. Ok, pessoal. E quem quiser, então, uma bolsa de estudos aí, tem também bolsa pra faculdades do exterior. Dá uma olhada aí no pensandohoge.com.br barra bolsa. E se você gostou, decidiu, não deixe de curtir. Não deixe de comentar se você tiver alguma questão em relação a funífera ou alguma das faculdades ou alguma coisa nessa área aí de mestrada EAD, mestrada EAD internacional, revalidação. Pode deixar nos comentários também. Pode deixar uma crítica, um elogio, um agradecimento, uma sugestão de vídeo também, tá? Nos comentários, não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vezes e dar uma ideia na playlist de vídeos aqui onde eu falo desses assuntos. Ensina a distância no exterior, tá? Tem pausa de faculdade no exterior também, o que que fazer. Você mora fora do Brasil, mas você quer fazer uma diploma do Brasil, você também tem a possibilidade, ok? Isso aqui é mais pra quem mora no Brasil e quer cursar fora, né? Mas tem quem mora fora e quer cursar no Brasil também. Então dá uma olhadinha aí. E muito obrigado pela audiência. E se você olha no próximo vídeo. Tchau.